Oi galerinha, tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo e o vídeo de hoje, gente, é pra mostrar pra vocês algumas novidades da Natura que eu recebi aqui em casa. Bom, vocês sabem que eu tenho uma parceira e consultora Natura, que é a Carol, inclusive foi ela quem mandou esses produtinhos aqui pra casa. E você pode comprar direto com ela através do link de consultor da Natura, gente. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Sério, vocês vão conseguir os melhores produtos com os melhores preços. A Carol sempre tem os melhores cupons de desconto. Inclusive, estamos com cupons de desconto de 25%, gente. É muito desconto pra você aproveitar lá no site da Natura. Eu vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês e também o Instagram da Carol, gente. Por lá ela coloca sempre as melhores promoções, os melhores cupons de desconto. E sempre tem aquele perfume que saiu de linha e acaba voltando. Ela divulga por lá também, tá? A Carol é um amor de pessoa. Eu tenho certeza que você vai amar comprar com ela. Agora sim, vamos aos produtinhos novos, as novidades que vieram por aqui. A Carol, ela sempre me pergunta, cá, tá precisando de alguma coisa? E esse mês, gente, eu pedi. Porque eu queria muito experimentar o desodorante da linha Todo Dia, o Aclarar. Sabe aquele que tem a proposta de clarear as axilas? Enfim, eu queria muito testar esse. Eu percebi, eu já comentei aqui em algum vídeo com vocês. Eu tava usando muito o desodorante aerossol. Eu descobri, gente, que se fala aerossol, tá? Não é aerossol. Eu tava usando muito esse tipo de desodorante e eu percebi que eles escureceram um pouco as minhas axilas. E aí eu fui pesquisar, né, na internet da vida. E realmente, gente, esse desodorante, ele pode sim escurecer as axilas. Então, eu resolvi trocar. Não estou usando mais o desodorante aerossol. Voltei pros desodorantes em creme, rolom, enfim. Porque eles hidratam mais a axila, então ela não fica tão ressecada assim e não escurece, tá? Aí eu pedi pra Carol, eu falei, Carol, pelo amor de Deus, se você for mandar alguma coisa aqui pra casa, manda esse tipo de desodorante pra mim que eu quero muito testar. Eu quero ver se ele funciona e até compartilhar a dica com as meninas lá no canal. E aí ela me mandou, gente, veio em duas caixas, ó. Eu vou abrir primeiro essa aqui, que veio o desodorante. Ela me mandou dois, gente. Então, assim, eu tenho desodorante aqui pra muito e muito tempo. Porque esse tipo de desodorante rende muito comigo. E olha que eu uso de duas a três vezes no dia, tá? Eu sinto que eles protegem bem, não sinto necessidade de reaplicar, mas eu tomo de dois a três banhos por dia. Então, sempre que eu tomo banho, eu passo desodorante de novo. Bom, então vamos lá. Ela me mandou, é esse desodorante aqui, ó, que eu tô falando com vocês. Tô falando, falando, falando e às vezes vocês não conhecem, né? Mas é esse daqui, ó, da linha Todo Dia. É o Aclarar. Aqui ele diz que tem 48 horas de proteção clareadora. E aqui tá escrito, né? Nutrir para sentir. Então ele tem essa proposta também de deixar as axilas mais hidratadas, gente. Ele tem um cheirinho muito suave, quase que imperceptível. Ele vem nessa embalagem, ó, tá estourando aí um pouquinho pra vocês, mas ele é todo branquinho, com os detalhes em rosa. Deixa eu ver se vai aí, ó. Focou. Gente, ele é muito bom. Ele é assim, ó. Esse daqui é o que tá fechado ainda, eu não usei. É, porque como eu falei pra vocês, ela me mandou dois. Só que teve outro. Esse aqui, ó, tô com dois. Esse aqui já tá em uso. Porque como eu falei, chegou, gente. Eu já peguei pra usar. Nossa, ele tem um cheirinho muito suave. Não incomoda, não vai brigar com perfume. É quase que imperceptível. Um floral meio adocicadinho, sabe? Muito gostosinho. Sujei até o nariz. Muito gostosinho. E esse daqui, como eu falei pra vocês, já tá em uso, ó. Ele é rolom. Enfim, já está em uso. Eu tô usando faz o quê? Mais ou menos uma semana, quase duas. E assim, tá sim hidratando muito as minhas axilas. Eu percebo que elas estão muito mais hidratadas do que quando eu usava o desodorante aerossol. E, gente, tô amando. Amando. Não consigo falar pra vocês quanto a proposta clareadora, né? Porque eu acho que faz pouco tempo que eu tô usando pra ter sentido alguma diferença. Mas não sei se é coisa da minha cabeça. Parece que logo no primeiro dia que você passa, o negócio já dá uma mudada. Mas eu tirei foto de antes e depois. Enfim, eu vou postar pra vocês. Vou comentar lá no Instagram. Então, se você não me acompanha no Instagram, vai lá me acompanhar. Inclusive, postei as unhas da semana. Eu vou falar aqui o nome do esmalte no final do vídeo. Mas eu sempre posto por lá, gente. Nome de esmalte. Enfim, tudo eu coloco lá. Então, se você não me acompanha, vai me acompanhar, tá? E aí, essa foi a única coisa que eu pedi pra Carol me mandar. Porque realmente, gente, eu tava querendo muito. Queria muito testar. Aí ela me mandou os dois desodorantes. Aí nessa caixinha veio também esse daqui que eu nem sabia que tinha, gente. E eu amo esse tipo de produto. Amo. Aqui em casa não falta. Não só pra essa finalidade que é... Na verdade, esse daqui não é nem... É, sim. É pra demaquilar, né? Que são os lenços umedecidos. Não só pra finalidade de demaquilar, tirar a maquiagem, limpar a pele, enfim. Mas eu uso pra tudo, gente. Pra limpar a mão. Pra limpar resquício de maquiagem que cai na bancada, gente. Eu uso pra tudo. Mas esse daqui, obviamente, que eu vou usar só pra demaquilar. Que é o lenço micelar multi-benefícios da linha Cronos. Gente, essa linha aqui é maravilhosa. Eu sou fã, sou completamente apaixonada. Esse daqui vem com 20 unidades. Não usei nenhum ainda. Vou usar hoje pela primeira vez. E aí eu compartilho com vocês a minha experiência no Instagram. Volto aqui pra falar também que eu vou remover essa maquiagem. Que apesar de levinha, mas ainda tem uma maquiagem aqui. A gente precisa tirar, né? Então, tô louca pra testar. Não abri. Não sei se tem cheiro. Não sei. Eu tô até com medo de abrir. Mas eu vou abrir depois, tá? Se eu vou abrir depois, não vou abrir agora não. Porque eu tô com medo de abrir. E abrir errado, né? Aqui na afobação. Mas enfim. Então veio esse lenço. E aí, gente. A Carol, eu acho que ela lê pensamentos. Por quê? Eu tô a louca dos hidratantes. Gente, eu tô usando muito hidratante. Eu tô, assim, a louca real dos hidratantes. E aí, eu tava usando muito o hidratante de Ucuba. Ucuba. Que é um hidratante que tem a proposta de retonificar a pele anti-flacidez, tá? Então é um hidratante que tem uma proposta ali de cuidado com a pele mesmo. É claro que todo hidratante vai ajudar a sua pele. Mas esse daqui de Ucuba, ele tem uma proposta diferente. Que é fortalecer, né? Não deixar a pele ficar flácida. É claro que hidratante não faz milagre, né, gente? Precisa de uma academia, controlar a alimentação, enfim. Mas eu tô usando muito, tava usando muito esse hidratante, gente. Todos os dias. Tanto é que ele desceu consideravelmente. Ele tá até aqui, ó. Que eu vou gravar vídeo pra vocês. Ele desceu consideravelmente esse final de ano. E aí, eu tava usando muito esse hidratante. Por coincidência, a Carol me mandou a manteiga, tá? Então, assim, o hidratante, ele é mais levinho. Ele tem até uma textura diferente dos outros hidratantes da linha Ecos, tá? Eu notei isso. Ele, sei lá, ele é muito diferente, gente. Tem um cheirinho bem gostosinho. É um cheiro diferente, tá? Não é um cheiro comum de hidratante, não. É diferente. Mas eu gostei. E aí, a manteiga, eu vi que ela é muito mais, assim, como fala. É muito mais firme, sabe? Ela tá lacradinha aqui. Mas só de, ó. Ela vem assim, lacrada. Só de balançar que o pote, ela não mexe, gente. Olha isso aqui. Que loucura essa manteiga. Tem o mesmo cheirinho do hidratante mesmo. Nossa, muito gostosinho, adocicadinho, sabe? Bem cremoso. Maravilhoso. E, ó. Não cai do pote. Real oficial. Então, assim, eu tô louca pra já começar a usar essa manteiga. Não usei ainda, porque eu estava esperando pra gravar vídeo pra vocês. Mas agora ela já vai pra uso, com certeza. Porque, como eu falei, o hidratante, ele é mais levinho. Ele hidrata, ele espalha super fácil. Deixa um cheirinho bem gostoso. Mas eu tenho certeza que a manteiga, ela vai ser mais potente, sabe? E eu tô usando todos os dias, gente. Eu tô a louca do hidratante real. Então, nessa primeira caixa foi isso. Agora vamos para a segunda caixa. Nessa segunda caixa também veio um desodorante, né? Veio um em cada caixa, mas eu já mostrei pra vocês. E aí, além do desodorante, ela me mandou o refil da Colônia Ecos Castanha, gente. Vocês não têm noção. Na hora que eu vi isso daqui, eu dei um grito. Porque eu mostrei aqui em vídeo pra vocês que a minha já tava acabando. Ai, peraí aqui. Derrubei minha garrafinha d'água. Eu deixo uma garrafinha aqui no chão pra ir reabastecendo, né? E molhando a garganta. Porque eu fico cansada de falar, né? Minha voz vai sumindo, enfim. E aí eu acabei de derrubar. Mas, voltando ao vídeo. Eu postei aqui, falei em vídeo que a minha colônia da Ecos Castanha tava acabando. Enfim, que eu queria muito um backup. Porque não vivo sem esse cheiro. E, gente, tem refil. Tem refil. É mais barato. É mais sustentável, né? Porque você não fica gerando muito lixo pro meio ambiente. Ai, eu tô apaixonada. Ó, vem refil. Eu já vou colocar o refil. Vou até filmar. Vou fazer um videozinho lá pro Instagram. Porque, gente, se você não conhece esse cheiro, você precisa conhecer, menina. Você precisa conhecer. É um cheiro cremoso, adocicado, cheirinho, refrescante, sabe? Traz sensação de banho tomado. Nossa. Maravilhosa, gente. Maravilhosa. Ai, eu amo essa colônia, tá? Então, veio o refil da colônia castanha. Veio também, gente, que a Carol me mandou. Esse daqui eu acho que é lançamento. É um hidratante de acerola e hibisco, ó. Ele vem nessa caixinha. Eu não sabia que tinha essa fragrância. Eu acho que é lançamento, gente. Olha essa embalagem. Fala se não é a cor do verão. Toda colorida. E eu que tô louca pra sentir o cheiro. Opa. Vamos desligar aqui. Tô louca pra sentir o cheiro. Todos os produtos vêm lacrados, ó. Deixa eu sentir. Gente, eu amo esses hidratantes, gente. Sabe pra quê? Pra deixar dentro de bolsa. Vocês acreditam? Eu amo carregar hidratante assim dentro da Necessaire, dentro da bolsa. Porque eu acho que facilita muito a vida, o dia a dia. E sempre tem um momentinho que você quer passar um hidratante, né? Que você quer ali manter a pele hidratada. Ó, a textura dele é assim. É uma textura até que bem consistente. Não fica escorrendo. Gente. Ele tem uma pegada mais cítrica. Frutada, obviamente. Levemente floral. Pouquinha adocicada por conta da fruta. E eu consigo sentir muito a acerola. Uma acerola mais azedinha, sabe? Não tão doce. Maravilhoso. Ai, maravilhoso, gente. Esse hidratante aqui com certeza também vai ser favorito, obviamente. Porque agora pro calor não é um cheiro que incomoda. Não é aquele cheiro extremamente doce, sabe? Que vai te dar aquele negócio, não. É um cheiro bem verãozão real, tá? Veio também, gente, sabonete. Carol sabe que eu amo sabonete. Ela me mandou esse daqui também de castanha. Esse daqui é um sabonete em barra. Não vou abrir porque eu tenho outros sabonetes já em uso. Inclusive, gente, quero fazer um vídeo aqui dos meus produtinhos de banho favoritos. Porque, assim, eu tô a louca desses produtos, sabe, gente? Tô a louca real oficial. Sabe aquele momento de banho bem relaxante, só que bem cheiroso? Eu tô assim nesses últimos dias. E aí, eu não vou abrir aqui esse porque eu tenho outros sabonetes lá que eu tô usando. Mas é um sabonete em barra. Cheirinho, gente. Bem cremosinho. Dá pra sentir aqui bem suave, não é aquele cheiro forte, como se fosse o hidratante ou a colônia. Mas dá pra sentir um cheirinho bem suave, cremoso, de castanha mesmo. Então, amei. E pra finalizar, gente, ela me mandou essa caixa. Na hora que eu vi, ela veio assim, na verdade. Falei, gente, será que é um perfume? Só que na hora que eu tirei da caixa, tava muito levinho. Eu falei, bom, perfume não é. Na hora que eu virei, é uma garrafinha de água, gente. Fiquei apaixonada. É da linha Crer Pra Ver. Ó, Natura Crer Pra Ver. Eu sei que eles mandam... Tem pra vender no catálogo também. Acho que no site também tem, no aplicativo, enfim. Mas algumas revendedoras, elas conseguem resgatar os pontos, né? Enfim, algumas consultoras conseguem resgatar pontos com esses produtinhos. Então, tem caneca, tem garrafa, tem caderneta, agenda, enfim. E olha essa garrafinha que coisa mais linda, gente. Tô apaixonada. Eu amo laranja, né? Tô apaixonada. É uma garrafinha de 600ml. E aí eu tô na minha vida fitness, né, gente? Porque, né? Precisamos. E tô fazendo exercício físico, tô bebendo mais água. Então, assim, ótimo. Em ótimo momento veio essa garrafa. Eu amei. E essas são as novidades da Natura, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que o link da Carol tá aqui no box de informações. Pra vocês irem lá aproveitar as promoções. Começo de ano sempre tem promoção, gente. Sempre tem aquela liquidação, aquele saudão, né? E aí você ainda tem um cupom de 25% de desconto. Ou seja, você vai pagar muito barato e é só no espaço da Carol, tá? Então o link tá aqui embaixo pra vocês irem lá dar uma olhadinha, fazer o seu carrinho, a sua comprinha, que eu tenho certeza que vocês vão amar. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau.